Fala galera do canal, tudo bem? Eric Ribeiro. Galera, eu gosto de gravar o conteúdo para o meu canal, do meu dia a dia, o que eu faço, minha rotina. Tamo junto. Galera, como vocês viram no vídeo anterior, eu tava guardando os materiais de construção da minha casa, né? Que eu sou comprar. E assim que eu terminei de guardar, os correios bateu aqui na porta de casa. Olha o que chegou pra mim pelos correios. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha galera o que chegou pra mim dos correios. Olha isso. Olha isso. Pipas. Pipas de seda. Pipas de seda, galera. 400 pipas de seda. Uma mais top que a outra. Uma mais top que a outra. Olha pra vocês verem. Tem uma toda preta. Tem uma toda azul. Vários modelos de pipa. É igual eu falei pra vocês, chegaram uns pipas que eu havia comprado. 400 pipas. 400 papagaio. Igual eu tava pensando aqui, o que eu vou fazer? Eu comprei ele, eles saíram pra mim por 117 reais. 400 pipas. Esses 400 pipas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou doar aqui na vila onde que eu moro. Não vou ter nenhum lucro, mas... Pelo menos os meninos aqui. Tem muitos meninos aqui que não tem condição de comprar um papagaio. E... Ver os outros soltando, não pode comprar, não tem condição, né? Vou doar. Pra galera aqui da Vila onde que eu moro, do bairro aqui. E... Tamo junto. Eu vou doar eles todos. Pra galera aqui da comunidade. Tamo junto. Até mais. Tchau.